Bem-vindos a volta. Vamos jogar Final Fantasy XI. Ok, para a quest que eu vou fazer nesse vídeo, precisamos de um item chamado Gauss Beach Grass. Sim, é esse o nome dele. Você consegue dropando dos Cranny Flies em Mary Fatal Mountains. Eu já mostrei esse inimigo antes, mas mostro de novo. Ele acho que não vai dropar o item que eu quero agora. Mas enfim, eu preciso de 4 para fazer a quest. Ah, consegui. Ok, vamos pegar uma quest com Brutus depois de terminar a quest Chocobus on the Loose. Qual o seu problema? Você quer cavar agora um Chocobu? Sim, eu quero. É claro que você quer. Hoje em dia, todo mundo quer cavar agora um Chocobu. Ora, essa é a oportunidade de ouro para você fazer isso. Entrar nesse mundo amplo e maravilhoso de deleite aviário. Então, novamente, vocês jovens têm a tendência de jogar as criaturas fora, sem momentos de pensamento. Ora, eles são mais do que Chocobus vivendo no mundo selvagem agora. Do que... Tem mais Chocobus vivendo por aí do que eu soevo como criança? Você não quer que... Você não faria esse ato terrível, né? Não, claro que... Eu falei não, não soltaria um Chocobu, não abandonaria um Chocobu. É claro que você não faria isso. Ainda assim, não posso te dar a permissão de cavalgá-la tão facilmente. A sociedade de Chocobu de Vanagel não vai permitir. Ah, já sei. Vê essa bela criatura. Se ela aceitar ir com você, então você pode cavalgá-la. Boa sorte, garota. Maravilha. Agora, vamos passar para esse Chocobu o Gozebitch Grass que eu peguei no começo desse vídeo. Que eu mostrei como é que pega no começo desse vídeo. Vamos lá. Aqui você passa um. Aí vai ter ração. Uh! Ele parece assustado com você. Eles não vão comer nada até que esteja confortável com você. Mas continue tentando, ok? Beleza. Aí vamos tentar de novo. Alimentá-lo. Não, eu esperei um pouco. Porque você tem que esperar alguns... É... Algum tempo antes de tentar de novo. Mas acho que na primeira vez nem precisava. Enfim. Vamos lá. Passar o Gozebitch Grass. É, acho que ele não está com fome. Tente novamente. Certo. Aí eu esperei mais um tempo. E vamos lá. Aí tenta de novo. Passar o Gozebitch Grass para... Para o Chocobo. É... Ele parece um pouquinho preocupado com você. Não. Ainda não foi. Um Chocobo amigável estaria comendo agora. Mas esse aqui é diferente. Certo. Mais um tempo de espera. Vamos tentar mais uma vez. Ainda estou com quatro. É... Ele não comeu nenhum ainda. Agora começou uma nova cena. É... Ele parece... Ligeiramente desconfortável com você. Certo. Bom. Eu pensei que demoraria mais tempo. Eu acho que... É... Estamos quase... O vencendo. Bom. Parece que... É... Olhe para o que temos aqui. Ele... Já está... Mastigando. É... Parece que ele está quase pronto. Chegou um cara mal encarado. É... Bem quando eu tinha... Pensei que eu tinha perdido você. É... Desculpe encontrar a sua... Cara lamentável aqui. É... Quem diabos é você? Não é... Educado... É... Falar isso por um chocobo... Parceiro? É... Invadir um... Corral de chocobo, parceiro? Acho que é isso. Não fale... Comigo assim... Desse tipo... É... Assim, ô... Ladra. Só que para pegar de volta o que é meu. Não temos... Não abrigamos ladrão... Ladrões aqui, senhor. E eu não... Lembro de ter... Pego... Propriedade de alguém. Esse chocobo pertence a mim. Você não pode ver a marca? Agora me dê de volta. Espere... Isso significa... Mestre. Vem aqui rápido. Ah... Senhor... Você pode ser um... Cuidador de chocobo, mas... É... Eu acho que você cuidou... Tratou ele bem mal. E daí? Você tem um problema com isso? É... Mime os seus animais. Eles nunca vão te obedecer. Você tem que... Colocar medo neles. Quer dizer... Vamos lá. São apenas animais. Você come carne, né? É... Então... Não me dê sermão... É... Sobre o que eu tenho que fazer com eles. Vamos. Vambora. Ok. Ele... Sai fora, senhor. Você está o assustando. É? Bom... É... Por que vocês estão mimando ele? Eu vou voltar quando... Pra pegar o que é meu. Marque as minhas palavras. Mas... Certo. Bem mal encarado esse... Sujeito aí. É... Deitimo. É... Esse tipo de lixo é o pior. Oh, bem. Isso... Não realmente... É da sua conta. Então... Olhe... Garota. Você tem talento. Essa... Ave... Essa quase... É quase sua. Mantenha um bom trabalho, ok? Certo. Ah... Aquele bruto... Não me assustou. De todo modo... Olhe pra você. O mestre disse que você tem talento. Sou com inveja. Maravilha. Agora... Tentei trocar de novo... O... Gozer Beat Grass. Mas acho que... Ele não vai aceitar dessa vez. Não aceitou. Ele parece confortável com você. Apenas um pouco mais. É... Obrigado. Ele está comendo mais. E suas penas estão cada vez mais... Saudáveis. Beleza. Então... Esperei mais um tempo. Vamos tentar... Novamente. Sempre estou passando. Ok. Faltam dois. Ele está comendo feliz. Ha! Eu nunca pensei que... Ouviria ele... Gritando tão alegremente. De novo. De novo. O último... Gozer Beat Grass. Bom... Parece que ele está acostumado com você agora. Bom trabalho. Agora você está... Qualificado para... Cavalgar no Chocobo. Agora que você pode ler a mente dos animais... Talvez... Você possa se tornar um... Mestre das feras. É claro. Eu não posso te ensinar... Você como. Você vai ter que praticar. O resto é com você. Garota. Por agora... Por agora... Leve isso... Para os estábulos. O mestre... Certamente estava profundo... Falando sobre ler mentes. Pelo menos... Sabemos que o último dono... Não tinha esse dono. Ok. E com isso podemos... Cavalgar Chocobos. Com a licença de Chocobos. E isso aqui... É parte da quest... Para conseguir... O trabalho do... Beastmaster. Aí a próxima etapa... É falar com o... Ditmon. E... Uma nova quest. É... Quem... Oh... É você. É... Meu garoto está... Com uma... Febre terrível. É... O doutor disse que... É... Uma erva de cuifim... Poderia... Derrubar a febre. Mas... Eu tenho que ficar aqui... E cuidar dele. É... Eu sinto mal dizendo isso, mas... Você pode encontrar para mim... Isso... Isso aí? Eu... Ia... É... Assim que ele começar a se sentir melhor. Mas eu não tenho tempo. Por favor. Ok. Vamos lá. Obrigado. Eu não vou esquecer isso. Ah... Papai... Tudo bem. Eu... Fiquei. Segura aí. É... Tem uma flor especial em cuifim... Que apenas cresce a noite. O doutor disse que só as... Raízes devem... Derrubar a febre. Por favor. Se apresse. Maravilha. Ah... A... Question anterior foi a Chocobo Wounds. Isso aqui é a Save My Son. E... No final vamos conseguir o... Trabalho de Beastmaster. Ok. Uma coisa totalmente opcional. Falar com essa... É... É... Cuidador de Chocobo covarde. Oh... Você não ouviu? Ele está em casa cuidando de seu filho desde que ele ficou doente. Bom... É... É isso que dá a tratar Chocobos tão mal. É... Bem feito. Do que você está falando? Ele estava fora de controle, mas... Seu garo... Seu garo... Pobre garotinho nunca machucou ninguém. É... Você está certa. É... Eu ouvi dizer que... É... Sua criança estava chocado com o que o pai estava fazendo também. Talvez seja... É... Foi aquele bruto que... Se aquele bruto tivesse sido mais suave que o Chocobo, a criança estaria melhor. O que você acha? Bom... Olha para que... Olha quem está falando. Eu não acho que isso seja possível. Se sentir mal por aquela criança no entanto. Me sinto mal por aquela criança no entanto. Ahn... Bom... Qual o problema? Ahn... Isso foi um... Shadow... É... Triste. Por que você está triste... Tão de repente? Ok. Agora vamos... Cumprir essa quest. Mas antes... Aquela passadinha esperta no vendedor de mapa... Para comprar o mapa de Quiffin Island. É... Eu acho que eu não vou cometer mais o erro de ir para uma área... Sem ter um mapa. Maravilha. Meio caro. 3.000 Gil. Mas fazer o que, né? Ok. Agora vamos para a Quiffin Island cumprir essa quest. Ok. Então vamos lá. Quiffin Island você sai... É... Você entra nessa área via G1. Acho que... É... Porto G1. Se não me engano. Certo. Aí eu vou mostrar os inimigos que tem aqui. Seeker Bat. Eu estou com o Aluciris como Ladra nível 36. Mais ou menos. Aí os inimigos não vão ser... Muito complicados. Ainda mais com 4 Trusses. Né? Ok. É... É... Esse Seeker... Seeker Bat. Tá marcando como Easy Prey. A maioria dos inimigos no máximo vai ser Decent Challenge. Até o chefe que vamos ter que enfrentar aqui não é tão complicado. Eu estou aqui com a qualidade melhor porque eu estou regravando essa parte. Por isso que a Aluciris está com Ladra. Eu peguei um trabalho mais fraco para fazer isso. Dense um Apple, ele pode dropar um... Uma espada. Que... É... Além de poder usar, você pode... É... Usar para uma Quest. Além de equipar, poder equipar, você pode usar em uma Quest para conseguir um mapa. Eu vou precisar fazer isso daqui a alguns vídeos. Que aí eu vou retomar... É... Quando eu for retomar a... As missões, porque... Já desde um tempo eu estou... Só cumprindo Quest, né? Ah... A última vez que eu cumpri uma missão foi no vídeo... Vixe... Vinte e tanto, né? Vinte e sete, alguma coisa do tipo. Já estamos no... É... Trinta e cinco. E... Aí depois eu vou fazer duas missões seguidas. Aí depois eu vou fazer outra pausa. E vai ser meio que essa a tônica do... Da série. Porque... É... Na... Já na... Daqui a duas missões... Ou já... É... Daqui a duas missões eu já vou... Perceber que é melhor eu ir... Para uma área... Em que eu não tenha que enfrentar a batalha. Que eu seja muito mais forte do que os inimigos. Ok. Tem outro dance weapon. Esse cara... É... Agressivo. Vai te atacar. É... Mesmo... Você marcando ele como Easy Brain. Então eu vou cortar essa batalha. É... Ou... Só enfrentei ele porque... Provavelmente ele ia... Me enfrentar. Ia... Buscar encrenca comigo. Então... Resolvi tomar iniciativa. Com esses Secrets Bats eles não... Vão me agredir. Então eu posso passar por eles tranquilo. Nem que eu tivesse com nível baixo. Eu acho. Porque... Funcionou de uma maneira... É... Diferente para cada inimigo. Alguns eles... É... Você marca como Easy Prey. Eles não te atacam. Mas... Se eles forem mais fortes... Muito mais fortes do que você... Eles te atacam. É... Depende um pouco do seu nível. Aí mais para frente tem inimigos tão fortes que... É... Mesmo no nível 99... Eles ainda devem marcar como Easy Prey e vão te atacar. Eu acho que é sim. Porque eu não cheguei no nível 99 ainda. E vai demorar. É... É bem complicado... Ganhar nível no Frankfurt 11. Mesmo... Com todas as facilidades. Outro inimigo agressivo que eu vou ter que enfrentar aos montes... É esse Land Warming. Aí... Ele fica parado. Basicamente no mesmo lugar. Pode se mover para uma ou duas posições. Mas eles podem te usar a magia. Para te atacar de longa distância. Então... Vamos enfrentar esses caras aí. E... Vocês não me enchem a paciência. Land Warms. Um já era. Aí vai ter outro. Aí eu vou cortar essa batalha. Ok. Aí ele dropou um baú. Mas... Além de baús aqui... Prova de não serem muito úteis. É... Eu estou com pressa, né? Giant Ranger. Eles também... São agressivos. Ah... Bom, eu mencionei, né? Eu estou gravando com qualidade... Regravando essa parte com qualidade superior. É... Não vou poder mostrar a cena que aparece... Que vai dar seguimento a quest para conseguir o Beastmaster. Mas... É o que deu para fazer. Algumas cenas dá para você repetir. Mas dessa quest em específico... Não dá. Eu vou enfrentar... Bom, é a mesma coisa. Gente, é Setic. É que ele é agressivo também. Então... Vamos enfrentá-lo. Eu vou cortar essa batalha. Basicamente é a mesma coisa. E... Esse Land Warming para que ele não me enche a paciência. Mais um Land Warming. Beleza. Eu acho que no caminho não vai ter mais... Nenhum inimigo agressivo. Dark Bats eu não vou mostrar. Eu... Eu esqueci... Eu acho que eu esqueci de mostrar o Clipper. Mas... Não é... O inimigo... O design dele não é muito novo. Já enfrentamos em Buburimu. Ah... Vou enfrentar sim. Isso é. Em Buburimu a gente enfrentou exatamente o mesmo inimigo. Clipper. Enfim... Acho que era... É o mesmo. A gente mostra aqui também. E... Esse aí não é agressivo. Tô enfrentando só por enfrentar. E... Outra coisa engraçada no Final Fantasy Zone. É que... Alguns tipos de inimigos... Eles têm... Podemos dizer assim... Solidariedade. Eu não sei se tem um termo... Mais preciso para isso. Esse é um monstro notório. Eu nem sei qual é a força dele. Vou deixar para lá. É... Giant Trapper. É a mesma coisa que o outro gigante. Eu vou cortar. Ok. Aí... Esse gigante vem com esse Gigas Lich. É inimigo fraquíssimo. Eu vou matar rapidinho. Beleza. Aí... Vamos lá. Tem mais uns... Três ou quatro inimigos para mostrar. Aí depois eu vou... Assim... Para cumprir a quest do Beastmaster... Ter o wig agora. É... A gente precisa checar uma planta... Que só cresce à noite. É meio estranho isso aí. Biologicamente não sei se... Botanicamente não sei se faz muito sentido. Mas enfim... É... Então precisamos ir lá à noite. E essa planta é protegida por um... Por um inimigo mais forte. Eu chamei de chefe. É... Chega a ser um chefe inimigo. Os inimigos aqui... Nível... 30 e pouco mais ou menos. Esse inimigo tem... Nível 37... Entre 37 e 40. O... Não esse wig aí. O... Que eu mencionei da... Da... Da planta. Que tá protegendo a planta. Mais forte. Eu tive até que um pouco de dificuldade na primeira vez que eu joguei. Acho que eu tava com maga branca. Nível... 30 e pouco. Agora eu tô com nível 36. Bem mais fácil. Esses wigs são agressivos. Então eu vou ter que enfrentar esse cara aí também. Certo. Você já era. É... Aí vamos... Aí um... Um truque interessante. Quando a Cupipi, que é a maga branca, estiver com o MP baixo. Aí você pode fazer o seguinte. Você... É... Dispensa ela. E depois você invoca. Bom, mas tem um tempo entre você poder... Até você poder reinvocar um Trust. Eu não lembro agora quanto tempo. 2, 3 minutos. Enfim. Tem o... Acrofis. Esse inimigo é até que forte. Vamos... Mas... Não vai... Não vou ter problema. Vai ter... Vai juntar uma galerinha aqui. Vai ter problema. É... Com o nível que eu tô, esses caras são tranquilos até. É... Eu sempre falo... É... Como se eu estivesse dando uma dica. É... Ah, você pode fazer isso e tal. É... Força do hábito. O que eu deveria falar é... É... Ah, mas eu descobri uma di... Uma... Coisa interessante pra... É... Lidar com o MP baixo do... Dos Trusts. Quando a Cupipi fica com o MP baixo, eu dispenso ela e reinvoco. Mas aí eu tenho que tomar cuidado que... É... Tem um... Tempo até você pode... É... Até ser possível... Reinvocar o Trusts. Eu deveria falar assim, mas... Enfim... Eu acho que é força do hábito falar como se fosse um... Tutorial. Ok. Aí lá no fundo tem um... Cristal. Dá pra marcar como Home Point. Eu nem vou até lá. Não precisa. É... Meio mal posicionado. Porque... Você pode enfrentar inimigos lá. Ou seja, você pode marcar como Home Point. Você morre. Volta pra lá. E... Aí... É... Você ressurge. E o inimigo te enfrenta. Antes que você possa invocar Trusts. Você não pode... Não é possível invocar Trusts no meio da batalha. Eu acho... Eu imagino que tenha sido... É... Acrescentado... Depois... Esse cristal aí. Não era... Originalmente assim. É... Geralmente. Não apenas no Final Fantasy. Mas em qualquer... Final Fantasy pelo menos. Os Save Points eles são em... Literalmente lugares seguros. Né? Um lugar que você pode salvar o jogo. E que você pode se manter a salvo. Aí tem esse... Esse carinha é... Monstro Notório. Eu não vou enfrentar. Ele não me agride. Eu não vou... Eu não sei qual é a força dele. Então eu prefiro... Não enfrentar. Aí tem um... Banshee. Eu vou... Deixa pra depois mostrar esse cara. Aí tem esse Goblin Hunter. Esse cara específico. Ele não me atacou. Mas esse aí vai me atacar. Então... Vamos lá. Eu acho que é... O outro Goblin Hunter. Ele... Era fraco demais. Esse... Esse aí é mais forte. Os níveis deles variam. Inclusive esse aí já deve... Não deve ser nem Easy Prey. Deve marcar como... É... Decent Challenge. Ou até mesmo... Even Match. Ou nem tanto. Até que... Não durou muito tempo. Mas enfim. Esse... É... Save Point, pra assim dizer. Não é tão seguro assim. Né? Porque vocês podem reparar. É difícil você ver um... É... Quer dizer. Isso pensando em... Jogos em que o... É... Os inimigos aparecem no mapa. E não é batalha aleatória. É... Você chega perto do save point. Sendo em frente a batalha. É assim no Final Fantasy 12. É assim no Final Fantasy 13. Geralmente é assim no Final Fantasy 11. Mas esse cristal aqui é uma exceção. Ok. Kraken. Esse cara tá protegendo a planta que... Precisamos pra cumprir a quest do... É... Save My Son. Pra... Conseguirmos o Beastmaster. E ajudar o filho do Ditmo. Não é um inimigo tão difícil pro nível que eu tô. Com quatro trances. É a primeira vez que eu enfrentei. Eu tinha nível menor. E apenas três trances. Aqui não vai ser... Um grande problema. Esse Sneak Attack. É um... Uma habilidade que causa um... É... Resulta em um... Acerto crítico. É... Com certeza se você acerta o inimigo pelas costas. É bem interessante. Já que... É... Ladrão não costuma ser... Atrair mais a atenção do... Inimigo. Eles... Inimigo geralmente vai no... Na ameaça maior. Que raramente é o ladrão. Então você pode ficar nas costas do inimigo. Só acertando o Sneak Attack. Que é bem legal. Dá pra roubar também. Mas... Nem todos os inimigos... Eles tem coisa pra roubar. Aí você tem que checar essa... Planta aqui. Aí vai falar... Ah... Já que é noite... A... Planta... Cresce. Bom... Então vamos lá. Com a... Qualidade inferior. Mas... Fazer o que? Ei! Aqui está o... Ditmon. Ué... Você não estava cuidando do seu filho? Enfim. É... Aí está. É... Meu garoto finalmente descansou. Então eu te segui aqui. Ok. Tá explicado. Então essas flores noturnas... Essas são as flores noturnas. Bom... É... Sabemos... É... Onde estão. Mas cavar é outra coisa. É... Droga. Eu gostaria de ter um chocobu. Hã? Monstro? Não... Chocobu. Não é qualquer chocobu. Não é... Não é qualquer coisa. Ou você? Ou... Apenas você? Certo... Isso. Cava aqui. Que tem a... A flor? O que? Você acha que pode encontrar as raízes aí? Isso é um choco, como o que vimos ao longo desse vídeo, né? Sim, é estão. Eu estava tão bravo com você, mas você veio pensando... Você veio até mim. Você quer me levar nas costas? Desculpe pelo que eu fiz, eu sou grato por sua ajuda. E eu preciso dizer obrigado a você também. Eu tenho que me apressar para casa agora, então passe na minha casa. Eu vou tentar reparar, te recompensar. Segurei, eu estou indo para casa. Maravilha. Certo, aí só para encerrar essa passagem por Quifin Island, tem um inimigo razoavelmente importante para mostrar, porque ele é forte, não para o nível que eu estou, mas em relação aos demais, ou o Banshee, que só aparece à noite. Então vamos lá. Aí o que eu falei no vídeo anterior, vocês podem ver que tem neve aqui em Quifin Island, mas não neva, não tem nevasca. Então isso aqui não serve para fazer a Quest do Summoner. Tem que ir para Belsedine Glacier, ou para lugares ainda mais distantes. Esse Banshee parece o Bog de Bumburimu. E como tal, também é um inimigo um pouco mais forte. Deve ser o mesmo nível, inclusive. Ah não, não. Estou viajando. Enfim. Ok, de volta a G1, vamos encerrar essa Quest. Retornando para a casa do Ditmon. É... Olá, é... Você está aqui para falar com o meu pai? Domingard. Certo. É... Ele foi em uma viagem, mas disse que vai voltar logo. Ou sim, ele me pediu para te dar isso. Bom, eu tenho lugares para ir. Te vejo mais tarde. Ok, me deixou aqui sozinho. Na casa deles. A porta aberta. Enfim. Bom, deve ser um lugar seguro. G1. Mas... É... Ganhei esse item. 2.100 Gil. E... Aí tem mais uma coisa para fazer, né? Sim. Agora... E agora eu não lembro o que era para fazer. Temos que viajar para... Upper G1. Acho que eu preciso falar... Ah, senhor. Acho que eu preciso falar com o Ditmon. Lá nos estábulos de Chocobo. Tem um... Tem um cristal mais perto. Do que eu peguei. Ah, não. Eu peguei o cristal certo. Beleza. Aí é logo aqui o estábulo. Aí... Aí sim vamos encerrar a quest. Ou... Para pegar o... O... O trabalho de Beastmaster. Talvez conte como uma quest separada. Mas enfim. Vamos falar com o Brutus. Ah... Ora, você... Como está? Ah... Você parece bem. Então o que eu posso... Mestre? Maldito. Ei, o que você pensa que você... É... Olha, ele não está com... Ele... Está com medo de você. Espere, ele está feliz com alguma coisa. O que será que é? Não, está com medo não. Aí está você. Obrigado. Você é a razão que meu filho se recuperou. Eu aposto que... Eu aposto que... Eu bati com você e... Te chocotei por muito tempo. Por que você decidiu me ajudar? Você me entende? Não. Não posso agradecer você o suficiente por tudo que você fez. Realmente agradeço. Te agradeço. E você também. Obrigado. Eu sou um... Não sou mais um bis-mestre. Um senhor das feras. Mas... Eu aposto que você pode se tornar uma grande bis-mestre se você mantiver assim. Oh, me desculpe por ter dito aquelas coisas antes. Ah, não se preocupe. Eu não sou digno de chocobus, mas... Por favor, cuide dele por mim. Entendeu? Ele vai crescer grande e forte. Você fique aqui. Ok. O item que a gente ganhou... Vai permitir... Invocar montarias. Mas é mais pra frente que... Eu vou mostrar isso. Marque minhas palavras. Algum dia ele vai voltar por esse chocobu. E o chocobu vai... Alegremente o recebê-lo. Afinal, ele é um bis-mestre. Tudo termina bem. Tudo fica bem quando termina bem. Certo? Agora você pode se chamar de... Bis-mestre. Parabéns. Garota. Ok. Agora eu posso... Mudar de trabalho pra... Bis-mestre. Parabéns. E todas as quests também habilitaram a... A possibilidade de... É... Cavalgar... Cavalgar chocobu. Isso que eu vou mostrar... Daqui a alguns vídeos. E aqui eu só estou mostrando o caminho de volta pro... Pra área residencial. Eu ia mostrar... Que agora eu posso... Mudar o trabalho pra bis-mestre. Mas eu acho isso desnecessário, né? Vou ficar por aqui. No próximo vídeo vamos para... Atrás de outro trabalho. Então, obrigado por assistir. E até a próxima. Tchau, tchau. Obrigado.